Chega na batida que vai te fazer suar Sente a melodia do hit arrepiar Quando os caíam soltar o som do ratata Vem pra frente, o clima é quente Danço até o sol raiar Quebro até o sol raiar Jogo até o sol raiar Sem cansar Chega com vontade, cheia de maldade Tá ficando tarde, eu não vou parar Chega com vontade, cheia de maldade Tá ficando tarde, eu não vou parar Danço até o sol raiar Quebro até o sol raiar Jogo até o sol raiar Sem cansar Até o sol raiar Até o sol raiar Chega com vontade, cheia de maldade Tá ficando tarde, eu não vou parar Até o sol raiar 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 O que é isso?